E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vocês me desculpem o uso do óculos, mas devido a cirurgia que eu fiz na semana passada ainda não estou conseguindo não fazer uso dele. Tudo certinho, tudo legal, mas a claridade, o brilho, a intensidade da tela, do celular e do computador está me impedindo de não fazer uso do óculos. Eu sou Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadê, desejo a vocês bastante felicidade e sucesso. E na segunda-feira passada, agora desta semana, recebi o convite para ir apertar as mãos do meu amigo maluquinho, meu bom maluquinho, vindo diretamente lá da Bahia. Só que devido ao estado que nós estamos, eu não consegui ir vê-lo. E durante a madrugada, quando ele estava passando pela ponte Anitta Garibaldi em Laguna, ele mandou para nós uma imagem com uma mensagem. E essa mensagem eu deixo à disposição de vocês. Recebam aí o nosso abraço fraterno. Acredito que na semana que vem eu já estarei melhor. Tudo de bom para vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.